Continuamos a nossa conversa com Catarina Reis de Oliveira sobre o projeto que colocou Portugal no primeiro lugar do ranking do reagrupamento familiar. Catarina, há pouco falávamos sobre o facto de termos ficado em primeiro lugar, mas acredito que ainda haja muitos desafios pela frente. Sim, o estudo mostrou desafios que se colocam a nível da União Europeia, mas alguns a que Portugal também tem que responder. Em Portugal concreta a MED, e isso verificou-se também noutros países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha e a Áustria, o processo de reagrupamento familiar acaba por assumir-se em duas instituições, portanto, o serviço de estrangeiros e fronteiras, onde o requerente pede o reagrupamento para a sua família, mas depois a última parte do processo propriamente dito faz-se nos consulares dos países de origem, onde os familiares efetivamente vão ter o consulado para pedir esse visto para virem para Portugal. Um dos problemas que se verificou em Portugal e que foi documentado nomeadamente em casos que chegaram mesmo às barras do tribunal, tribunais administrativos, foi efetivamente, às vezes, esta dissonância de respostas entre os serviços de estrangeiros e fronteiras e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O serviço de estrangeiros e fronteiras deferindo o pedido, ou seja, autorizando o reagrupamento familiar face aos requisitos de estarem todos cumpridos e depois quando o familiar ia à embaixada ou ao consulado, criavam-se outras dificuldades ou questionamento de outras situações. Nomeadamente, por exemplo, que era uma das situações que causava alguma dissonância de respostas, as provas de idade do familiar acontecem em algumas situações em que o familiar aparenta outra idade daquela que está assumida. Exatamente. E esse era um desafio que se colocava porque está aqui uma gestão de expectativas, não é? Em Portugal o requerente consegue, no fundo o CEF diz que há um deferimento e depois quando já se está na fase que se pretende concretizar, no fundo, essa autorização para a pessoa vir, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ou o consulado acabava por dizer não, atenção, que tem que dar mais esta prova, mais aquela, uma prova de idade e às vezes criámos essas dificuldades. Dificultava o processo. Exatamente. Outras dificuldades que também foram identificadas neste estudo e líderes associativos imigrantes também ilustraram essas dificuldades no contacto que fizemos com eles, está relacionado com provas de relações de parentesco. Sim. Situações em que não se acredita que sejam ou filhos ou que tem que se dar prova que efetivamente há uma relação familiar. E outro problema que acaba por criar algumas dificuldades foi efetivamente as provas de dependência. Ou seja, Portugal no seu enquadramento, e isto é uma mais-valia pela positiva comparado com outros países, permite o reagrupamento para mais relações familiares, não se fica pelos cônjuges ou filhos menores, como a medida dos Estados-membros, vai também permitir o reagrupamento familiar para descendentes maiores de idade, desde que dependentes, e para ascendentes dependentes ou irmãos dependentes. Portanto, a barca alarga aqui bastante o leque de familiares desde que existe esta condição da dependência. Ora, esta dependência para algumas situações mostrou-se difícil de demonstrar, porque é que a minha mãe ou o meu pai, que está no meu país de origem, está dependente de mim. Como é que eu provo essa dependência? Portanto, e esses foram os desafios. Eu ilustro estes problemas, mas isto não significa que estejamos a falar aqui de um peso muito grande destas dificuldades, porque as taxas de interferimento do CEF que nós também analisámos ficam-se pelos 2,5%. Agora... Que é um número até bastante animador. Que é um número bastante animador comparado com outros Estados-membros. Sim. Ainda assim, portanto, se nós depois analisarmos ou filtrarmos estes mesmos dados, segundo a nacionalidade, de facto, verifica-se depois algumas nacionalidades têm porcentagens maiores. Por exemplo, os indianos ficam nos 19% de interferimento. E será pela dificuldade de acesso aos documentos que comprovem essa dependência? Terá a ver com isso? As razões... O CEF e os consulados dão muito esse tipo de razões. Portanto, que... Ou os elementos enviados não são provas suficientes. Ou há dúvidas efetivas sobre a relação que existe, pedindo, por exemplo, testes de ADN. Há situações que acontece isso. Portanto, há, efetivamente, depois algumas justificações. Portanto, não se fica por aí. Aliás, uma das conclusões curiosas deste projeto, e eu acho que referi isto porque foi, de facto, uma surpresa, é quando nós entrevistámos os imigrantes e dizia Ah, então, no seu caso, foi indeferido. Ou os líderes associativos também falavam nisto, das situações de indeferimento. Sim. A maioria dos imigrantes declarava se eu for indeferido, ou os líderes associativos disseram, ah, a maioria dos imigrantes que nós temos à nossa frente, quando tem um processo indeferido, nós preferimos encaminhar para um novo processo de reagrupamento. Portanto, pedirem uma segunda vez do que pedirem recurso às instâncias judiciais. As pessoas estão cientes dos seus direitos no que toca ao reagrupamento familiar? Eu acho que sim. Portanto, acho que tem havido um investimento e as pessoas sabem o direito que têm, mas relativamente a este aspecto, eu acho que as pessoas preferem fazer este caminho de fazer um novo pedido, porque efetivamente, quando recebem o parceiro ou, portanto, a decisão de indeferimento, ela é clara e objetiva. Portanto, é factuado. Não recebeu indeferimento porque não deu prova disto, ou porque não reúne os rendimentos necessários para isto, ou a sua habitação não tem condições. É claro, é objetivo. E, portanto, é interessante ver que as pessoas, ok, eu prefiro responder agora a isto e fazer um novo pedido do que ir para o tribunal e saber que vai demorar, os meus filhos vão ficar mais tempo longe de mim. Portanto, também há esse outro lado. E eu acho que isso também é interessante perceber-se que temos uma administração transparente também, não é? Isto contrastou, por exemplo, com outros Estados-membros, em que uma das críticas que os imigrantes faziam, efetivamente, era a falta de transparência do processo, em que não sabiam o porquê de não ter o reagrupamento. Sim. Ficamos muito felizes por estarmos no primeiro lugar e vamos mantê-lo, não é? Posso só fazer uma referência a uma coisa que eu acho fundamental e que muitos imigrantes também falaram dessa mais-valia, que é o Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar do CNAE, que estamos perto de atingir os 90 mil atendimentos e muitos imigrantes falaram da importância deste Gabinete de Apoio, não só como forma de, lá está, informar acerca dos direitos que tem, mas também ajudar no processo, no contacto, às vezes difícil, com as embaixadas, na preparação da tal burocracia nacional. Portanto, eu acho que também é muito importante referir a este serviço. Esse é um bom trabalho. Obrigada, Catarina, por se ter juntado a nós. Todas as semanas descobrimos histórias que merecem destaque e com que nos identificamos. Aqui fica a história de Ednilson Nobre, um brasileiro que correu o mundo e resolveu pousar em Portugal.